Minha alma se esvai em tristeza E meus anos se vão engemidos Enganados por meus opressores Só em Ti eu encontro abril Atende, Senhor, o clamor do meu coração O meu Espírito entrego em Tuas mãos Atende, Senhor, o clamor do meu coração O meu Espírito entrego em Tuas mãos Quanta angústia Meus olhos são tristes E me vejo Ao vaso partido Mas Sua face é a luz que eu procuro De Tua vista eu não seja excluído Atende, Senhor, o clamor do meu coração O meu Espírito entrego em Tuas mãos Atende, Senhor, o clamor do meu coração O meu Espírito entrego em Tuas mãos As ocultas me dizem blasfêmias Por Tua graças Por Tua graça Tão plena me salves Atende, Senhor, o clamor do meu coração Atende, Senhor, o clamor do meu coração O meu Espírito entrego em Tuas mãos Atende, Senhor, o clamor do meu coração O meu Espírito entrego em Tuas mãos Tem piedade de mim, Senhor Santo Se a casa que possa abrigar-me Ao meu lado só tramam a morte Mas confio que vens libertar-me Atende, Senhor, o clamor do meu coração O meu Espírito entrego em Tuas mãos Atende, Senhor, o clamor do meu coração O meu Espírito entrego em Tuas mãos Vitória, Tu reinarás Ó cruz, Tu nos salvarás Vitória, Tu reinarás Ó cruz, Tu nos salvarás Brilhando sobre o mundo Que vive sem Tua luz Tu és o sol recundo De amor e de amor De amor e de paz Ó cruz, Vitória, Tu reinarás Ó cruz, Tu nos salvarás Vitória, Tu nos salvarás Ó cruz, Tu nos salvarás Lindo, já voltamos Lindo, já voltamos Lindo, já voltamos